Olá pessoal, sejam todos muito bem-vindos a mais uma gravação aqui no seu canal de confiança, Filho de Capodé Channel. Hoje, justamente 17 de janeiro, estamos aqui na rua Estados Unidos, onde fica situado o Consulado Geral da República de Angola em São Paulo, certo? Estamos aqui para cobrir mais um evento dentro do Consulado. A partir de hoje, dia 17 de janeiro, o Consulado passa a emitir também o registro eleitoral. O registro eleitoral, sim, esse que vai ser muito importante para você exercer seu direito de voto aqui na diáspora. Graças a Deus, nós que vivemos na diáspora, já poderemos votar. Assim começou hoje, dia 17 de janeiro, o ato de emissão do registro eleitoral. Então, vamos entrar aí dentro, vamos acompanhar as atividades, vamos conversar com as entidades do Consulado, para eles nos passarem as informações, quais são os documentos necessários, quais são os procedimentos, para que você tenha o seu registro eleitoral e, em agosto, você exercer seu direito de voto. Tá bom? O que está a falar para vocês é do Amado, aqui é o Filho de Camponês. Então, pessoal, vamos embora. Amado, aqui é o Filho de Camponês. Amado, aqui é o Filho de Camponês. Como é que é seu nome? Yuri Betuel. Nelson Trandunem. Irmão Nelson, nos encontramos aqui no Consulado, num dia muito importante para nós que moramos aqui na diáspora, que teremos o privilégio de votar pela primeira vez. Qual a importância você acha que tem esse registro eleitoral que você acabou de tratar hoje? Bom, o registro eleitoral é bastante importante para qualquer cidadão, uma vez que se encontra na idade ideal para votar e escolher os novos governantes que vão dirigir os destinos do país. Por isso é que estamos aqui, que é para cumprir com esta obrigação patriótica, se assim podemos dizer. Bom, mais uma vez, muito bom dia. A importância em podermos fazer o registro eleitoral e podermos votar por primeira vez é dar o contributo que cada cidadão tem de poder ajudar o país tanto a evoluir quanto a melhorar naquilo que nós acreditamos que é importante. Então, é um privilégio, é uma honra muito grande poder fazer parte desse marco histórico. Eu acho que é uma das mais importantes, principalmente na diáspora, nós angolanos temos um processo democrático muito jovem e é importante que todos nós participemos. O exercício democrático realmente começa com isso, não tenho mais nem o que reclamar. E a partir deste registro, tirando este cartão, este registro que se faz sobre o processo eleitoral, a gente vai ter o direito de votar a quem a gente prefere nas próximas eleições. Então, quem puder pode vir aqui e fazer este registro eleitoral. Nas últimas eleições participei mais em Angola. Esta vai ser a primeira que estarei cá para poder fazer o meu contributo no local onde eu vivo. Bom, eu estou cá no Brasil há, sensivelmente, três anos. E acredito eu que, de alguns anos para cá, acredito eu que esta seja a primeira vez em que os angolanos que residem na diáspora vão votar, né? Então, eu acho que é uma boa iniciativa do governo, é pensar nos angolanos que residem na diáspora. Para que, de alguma forma, também possam contribuir com, ou melhor, possam contribuir na escolha dos novos governantes, né? Que assim vão dirigir este grande barco que se chama Angola. Como que você avalia o atendimento gerado com a saudade? Olha, o atendimento em si eu gostei bastante. Foi rápido, não complicaram em momento nenhum, apenas basta que o cidadão mostre que realmente é cidadão e que tenha um documento que comprove que realmente é cidadão angolano. Basta apenas com o seu BI e tudo flui na normalidade, sem problema nenhum. Bom, o atendimento gerado consulado foi muito bom, rápido, prestativo, muito objetivo e em menos de 30 minutos já pude fazer o meu, exercer o meu direito. Não, achei excelente, excelente. Eu achei até que teria um pouco mais de burocracia, apenas pediu-lhe identidade para este processo e fez a inscrição, tirou-se as digitais, não tem para não causar nenhuma fraude. O atendimento é excelente, cada dia que passa, aqui no consulado de Angola. Boa tarde, vice-consul. Boa tarde, Gustavo Eduardo, tudo bom? Estamos bem, graças a Deus. Nós queremos saber quais são os documentos necessários para registro eleitoral. Os documentos necessários para o registro eleitoral é simplesmente o bilhete de identidade nacional. O cidadão, com este documento, dirige-se à mesa para fazer o seu registro, vai apresentar o bilhete e automaticamente o operador ou a operadora que está neste fisomento a fazer o registro, vai colher os seus dados e posteriormente fará o registro eleitoral. Certo, esse ato começou hoje, dia 17 de janeiro. Vai até quando? Bem, a princípio são três meses, a memória não me falha. É um processo que se iniciou hoje, a abertura oficial foi também no exterior do país, não aqui no Brasil, mas na África do Sul, não é? Onde se iniciou o processo, mas é um processo que está de correr em todo o país. Bem, o aparelho ou a máquina em si, a operadora faz no máximo, acredito eu, porque também eu fiz, faz aí no máximo uns sete minutos, no máximo, no máximo. Mas é um processo muito célebre, não é? Só que tem que preencher os campos todos. Portanto, como são os dados do bilhete de identidade, não é? Vai pedir o seu endereço, vai pedir, se possível, o contato telefônico, não é? E os dados vão aparecendo aí, naturalmente, a operadora faz e depois o atente, neste caso, termina o processo e está logo registrado. Vai receber também um talão que confirma que, de facto, fez o registro. Sim, nós notamos aqui alguma diferença, não é? Porque anteriormente, agora, nós tínhamos carteirinha, não é? Tínhamos um cartão para registro eleitoral, mas aqui, chegamos aqui, está se dando um talão. Sim, sabe que há evolução do processo, não é? Evolução, digamos, da tecnologia. Aqui, o cartão, o talão que dão aqui é para confirmar que, com o seu bilhete, o cidadão esteve aí, com o seu bilhete de identidade, então, saiu uma ficha. Essa fichazinha, com seus dados biométricos inseridos nesse cartão, nesse talão, com o QR Code, nós podemos ler os nossos dados. Então, o atente tem que guardar, ou o cidadão tem que guardar este talãozinho, que serve de prova que, de facto, ele participou nesse processo de registro. O talão é muito frágil. Em caso de perda, como é que fica? Bem, o atente acredito que ele pode ter meios de como proteger. Vamos imaginar que, se ele desejar plastificar, pode fazer isso. Embora, de facto, é um talãozinho comprido, mas, se ele conservar bem, não vai se estragar, não vai se perder. Para aquelas pessoas que têm bilhete não válido, também vão conseguir tratar o registro eleitoral? Eles tiveram, aqui há pouco, fazer o registro de pessoas eleitorais com o bilhete vencido. E, então, isso significa dizer que, com o bilhete vencido, ele pode fazer o registro eleitoral. Gratuitamente? Sem cobrança nenhuma. O processo é gratuito, eu acredito que o Eduardo acompanhou, não é? E não houve solicitação de valores. Não se cobra nada, é gratuito. Até porque se cobrar, está a cometer uma ilegalidade. Para os que estão em outros estados, haverá movimentação do consolado para eles? A princípio, a brigada não vai se movimentar. Por quê? Porque é legal que o território nacional é nas missões consuladas, ou nas embaixadas, fora do país. Quer dizer que a brigada não pode se deslocar para ir para uma outra localidade, não é? Porque não é embaixada ou não é missão consulada, não é consulada. Então, os cidadãos terão que se deslocar das cidades onde estão para vir para aqui para o consolado. É um processo que vai demorar. São aí aproximadamente três meses. Os cidadãos poderão chegar aqui no consolado e fazer o seu registro gratuito. Neste caso, quer dizer que quem está em outro estado, quem está em outro estado, que não seja São Paulo, Rio de Janeiro ou Brasília, precisará deslocar em uma das instituições consoladas para poder tratar o seu registro eleitoral. Afirmativo. É isso que tem que fazer. Tem que ocorrer, não é? A localidade mais próxima. Mais próxima. Se estiver próximo do consulado do Rio de Janeiro, vai ao consulado do Rio de Janeiro. Se estiver próximo do consulado de São Paulo, aqui, vem para aqui. Se estiver em Brasília, vai à embaixada que também fará o seu registro eleitoral. Está certo. Nosso muito obrigado. Vamos deixar você aí. Nos encontramos em agosto, no momento da votação. Está bom. Obrigado. Igualmente. Bom trabalho para vocês. Obrigado. Nosso muito obrigado. Obrigado. Está bem. Nosso muito obrigado, Checo. Obrigado. Bom trabalho para vocês. Obrigado. E sinto e fiquei mais, inclusive, satisfeito em encontrar que o filho de Camponês exerceram essa reportagem e que deu essa liberdade ao consulado dele exercer. Estamos de parabéns porque a nossa juventude na diáspora, exercendo o processo jornalístico e democrático, que nós conhecemos bem, parabéns também. Me sinto muito satisfeito por isso. Nossa, muito obrigado. Obrigado. Obrigado, obrigado, Sr. Felipe Camponês. Sempre mandar. A gente está dizendo para o público. Obrigado, Checo. Obrigado. Obrigado, Sr. Felipe Camponês. Você é o canal de confiança. Oi, gente. Meu nome é Jayane. Sou modelo da Namib Pro Models. E eu convido todos vocês a se inscreverem no canal. Filho de Camponês, o seu canal de confiança. Oi, gente. Eu sou a Rita Marcon. Sou modelo da Namib Pro Models. E eu convido vocês a se inscreverem no canal. Filho de Camponês, o seu canal de confiança. Oi, pessoal. Meu nome é Abelice Tavali. E eu sou modelo da Namib Pro Models. E eu convido vocês a se inscreverem no seu canal de confiança. Eu quero convidar você a conhecer o canal de confiança. Filho de Camponês. Se não conhecer, venha. É muito bom. Olá, galera. Eu sou a Domênica. Eu sou modelo plus size da Namib Pro. Eu gostaria de convidar vocês a se inscreverem no canal Filho de Camponês. Beijos. Por que estão a paixão. Olá, pessoal. Eu sou o Davi. Sou modelo da Namib Pro Models. E estou aqui para convidá-los a se inscrever no canal Filho de Camponês, o seu canal de confiança. Vá lá. Deixa o seu like. E muito obrigado. Olá, minha gente. Meu nome é Brando Ramírez. Estou aqui na Escola Namib Pro Models. E os invito a se inscrever no canal de YouTube Filho de Camponês. Olá, meu nome é Rubia Larissa. Sou modelo da Namib Pro Models. E gostaria de convidar vocês a participar e se inscrever no canal Filho de Camponês, o seu canal de confiança. Oi, minha gente. Eu me chamo Aline Souza. Sou modelo da Namib Pro Models. E hoje eu vim trazer uma grande novidade para vocês. Para irem acessar o YouTube e se inscreverem no canal Filho de Camponês, o seu canal de confiança. Se inscrevam, deixem seu like e comentem abaixo o que vocês esperam deste canal maravilhoso. Um beijo e até mais. Filho de Camponês, o seu canal de confiança. Reis.